Olá chefinhos, acho que vocês já estão acostumando de ver no início assim né mas sempre quando eu chegar assim, chegando no início é porque eu vou avisar de mais uma live pra vocês dia 5 de dezembro, nossa terceira live vai ser com a minha convidada Louise vamos fazer um pavê de panetone vocês vão amar e vamos cozinhar juntos olá chefinhos, é com muita alegria que eu estou aqui hoje já pedindo pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo a receita de hoje sensacional vai ser hambúrguer de forno olá chefinhos, vamos começar aqui ligando o fogo sempre em fogo médio então a gente vai esquentar, mas assim não é esquentar mesmo, entendeu? vou mostrar pra vocês a temperatura que a gente vai deixar só deixar um pouquinho e esperar ó, a gente vai deixar o leite numa temperatura que a gente jogue no dedo e não queime, tá? a gente desliga o fogo e vamos utilizar já já então pra gente começar nossa receita mesmo vamos ligar o fogo aqui vou colocar um pouquinho só de óleo industrializados, nós vamos fritar, tá bom? bom, esse hambúrguer aqui é de carne bovina tá? mas claro que você pode fazer com hambúrguer de frango ou se vocês quiserem inscrevam aqui no comentário que eu vou ensinar vocês a fazerem um hambúrguer maravilhoso que vocês vão amar hambúrguer caseiro é a melhor coisa porque eu acho que tem até um vídeo aqui né? mas é hambúrguer de frango então eu posso ensinar também esse liquidificado é pra quem a gente ficar com pressa né? quer fazer esse aqui mesmo então vai ser esse tá bom? aí pra gente começar pro outro a gente escorre um pouquinho e coloca aqui tá? papel toalha é muito bom, muita gordura gente aí aqui a gente coloca mais um hambúrguer vamos dar em torno 8 hambúrguer, tá? agora no processo aqui dos secos vamos colocar o fermento biológico açúcar óleo e agora vamos acrescentar o nosso leite morno pode ser morno tá gente? não pode ser quentão nem frio porque se ele for muito quente ele pode até queimar o nosso fermento a gente começou com os secos e terminando com os líquidos e vamos colocando aos poucos nossa farinha de trigo, tá? aí eu vou colocar só um pouquinho, a gente mistura um pouco aí depois a gente coloca mais um pouco daqui a pouco a gente vai ter que levar pra bancada, tá? tá ficando uma massa bem bonita ó, nesse ponto aqui a gente vai acrescentar uma colherzinha de sal a gente coloca aqui um pouquinho mais de farinha sem colocar tudo, tá? deixa eu agora mexer mais um pouco já tá quase na hora de a gente botar a mão na massa aqui agora a gente vai colocar um pouco de farinha de trigo, tá? a gente vai sovar a nossa massa a gente coloca a nossa massa aqui e vamos lá, nossa ela tá uma delícia pra sovar que maravilha a gente tem que sovar bem, tá? aqui vocês podem ver que ela ainda tá grudando um pouquinho a gente vai deixar ela de um jeito que ela não vai mais grudar ainda tá grudando, olha mas aí vocês podem ir colocando um pouco mais de farinha, tá? sem problemas ó, como vocês podem observar a gente ficou dez minutos sovando bastante e ela não ficou mais grudenta, sabe? tá grudando na mão, ó olha, ela já tá no ponto, sabe? tá bem gostosa e ela não tá pegajosa, sabe? tá bem gostosa, uma delícia, sério vamos colocar aqui aí agora nós vamos colocar só um pouquinho um pouquinho de óleo por cima pra não ressecar agora é o momento que a gente coloca plástico filme ou se você não tiver plástico filme na sua casa pode colocar um paninho e a gente deixa por quarenta e cinco minutos a uma hora tá bom? descansando aí a gente deixa aqui do lado, tá? vamos para o próximo passo ó, aqui eu tenho queijo gouda, tá? ele você pode picar ralar como você quiser tá bom? vou só ralar aqui um pouquinho que a gente vai utilizar se quiser você também pode deixar picadinho, tá? sem problemas como eu já ensinei em outros vídeos olha a gente passa a margarina no papel toalha e vamos untar a nossa forma agora a gente coloca um pouco de farinha de trigo eu vou colocar até um pouco de manja não estou que a gente vai bater olha a nossa massa cresceu bem como vocês podem ver vou até tirar aqui para vocês verem bastante olha viu? aí vocês afundem assim para tirar todo o ar dela e depois a gente vira um pouquinho antes de a gente colocar essa massa numa bancada a gente só vai colocar um pouquinho de óleo aqui agora a gente só aperta um pouquinho nossa, tá muito gostoso aí o que a gente vai fazer a gente primeiro vai fazer uma minhoquinha de massa a gente vai dividir em oito pedaços vamos fazer umas bolinhas na massa vou pegar uma de cada vez ó aqui a gente vai abrir essa massa com rolo com a ajuda de um rolo, tá bom? não tem problema não ficar no formato que depois a gente vai colocar agora é a hora que a gente vem aqui com um pouquinho de mussarela sempre lembrando de deixar um espaço nas bordas, tá vendo? assim e agora vamos ao presunto vamos fazer a mesma coisa vamos colocar um hambúrguer aqui em cima só pra lembrar que esse hambúrguer aqui já está frito aí é claro que você pode colocar um tomate inteiro eu gosto de pôr assim, pedacinhos aí foi um carocinho eu não gosto da semente não mas aí você faz e deixa da sua preferência vou botar um pouquinho só de sal, tá? e vou botar por cima nosso queijo gorda que delícia vai ficar agora pra fechar a gente vai unindo as pontas olha só parece difícil mas não é não, tá? como se fosse uma tronchinha olha só isso e assim fica quase pronto mas tá uma gracinha depois a gente vai colocando os nossos hambúrgueres aqui eu vou agora pré-aquecer o forno tá? em 180 graus aí agora com esse ovo aqui vou colocar a para no outro recipiente e aqui a gente só vai jogar a gema agora nós vamos passar vamos pincelar a gema, tá bom? aqui em cima agora a gente só coloca um pouquinho de giz de linha quantidade que vocês quiserem esses outros dois aqui eu vou colocar orégano mas claro que era a sua preferência ó, aí ele fica assim e aí chefinhos o que vocês acharam da receita de hoje? comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita e qual é a próxima receita que vocês querem no canal agora vamos pra aquele momento degustação aquele momento de degustação que todo mundo adora já tá até meio mordidinho aqui que você pode ver, né? o câmera, como sempre, tá comendo mas vamos lá tá muito bom sensacional muito bom mesmo nossa, faixa na casa de vocês beijinhos e até semana que vem vocês a tira que é que é que é a